Deixa ela Deixa o teu corpo vir juntinho com o meu Não, devola para os olhos da vizinha Tu bem sabes que és minha e meu amor é todo teu Chegue mais pra cá, mais um pouquinho Deixa o teu corpo vir juntinho com o meu Não, devola para os olhos da vizinha Tu bem sabes que és minha e meu amor é todo teu Meu vizinho, porque esta gargonha não existe cerimônia Onde existe o amor? Não importa porque vão falar depois Esta noite é de nós dois, venha logo por favor Me dá um beijo meu anjinho inocente Me abraça bem de frente pra sentir o meu calor Me dá um beijo meu anjinho inocente Me abraça bem de frente pra sentir o meu calor Vai, chega mais pra cá, mais um pouquinho Deixa o teu corpo vir juntinho com o meu Não, devola para os olhos da vizinha Tu bem sabes que és minha e meu amor é todo teu Chegue mais pra cá, mais um pouquinho Deixa o teu corpo vir juntinho com o meu Não, devola para os olhos da vizinha A vizinha está olhando da janela, não dê bola pra ela que eu sei o que ela sente Essa vizinha já foi minha namorada, está enciumada por isso vamos em frente Ela está com ciúmes de você e está querendo ver o que acontece com a gente Ela está com ciúmes de você e está querendo ver o que acontece com a gente Deixa ela, não dê bola pra ela, faça ciúmes pra ela e ela para de olhar Eu vou beijar a tua boca, que esta noite é pouca pra gente se amar Chegue mais pra cá, mais um pouquinho, deixa o teu corpo bem juntinho com o meu Não dê bola para os olhos da vizinha, tu bem sabes que és minha e meu amor é todo teu Chegue mais pra cá, mais um pouquinho, deixa o teu corpo bem juntinho com o meu Não dê bola para os olhos da vizinha, tu bem sabes que és minha e meu amor é todo teu